Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se gostar do vídeo já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, se quiser compartilhar na rede social, será muito bem-vindo. Hoje a gente vai mostrar uma build de um Warframe e três armas que você não precisa abrir relíquia, você não tem que farmar, é só você literalmente comprar, só precisa de crédito, belezinha? Bom, a primeira coisa que tem que fazer, tem que estar participando de um clã, se você quiser entrar no nosso clãzinho aqui ó, a partir das 18 horas eu estou aí na Twitch, ao vivo tá? Temos Discord, dá pra jogar junto, tem sorteios diários, só colar nossas livezinhas na Twitch. Bom, antes de mais nada eu vou mostrar onde vai formar, tá? Primeiro personagem que a gente vai pegar, deixa eu ir lá pro clã, a gente vai precisar de um Kong, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essa continha aqui cara, é uma continha Maestria 10, que eu já jogo ela há mais de três anos, e eu não jogo com personagens normais, só personagens, ô, personagens de primes, é, só jogo personagens normais, tá? Vou apertar o ESC aqui ó, pra dar uma conferida na minha, na minha estatística. Tá vendo aqui a estatística aqui em cima, opa, equipamentos, desculpa. Aqui a gente tem Warframes, vou colocar aqui o que eu já mais utilizei, tá? Então pode perceber ó, só os normais, tá? Os primes ó, nem, nem fazer eu fiz, tá? Então só tem a conferida de normalzinho aqui. Qual a diferença? O normal, ele além de ser mais feinho, ele gasta mais formo pra, pra, pra criar, tá gente? Os primes mais bonitos e também, tem um pouquinho mais de armadura, um pouquinho mais de energia, mas nada que vai se atrapalhar nas missões, tá? Vou apertar o ESC aqui, viagem rápida, a gente vai lá no laboratório Teno, belezinha? No Teno a gente vai encontrar o nosso personagem, vou colocar aqui em cima, Warframes. Então temos aqui ó, o Kong, tá? O Kong são quatro partes, clica aqui, replicar diagrama, né? Você vai comprar pro crédito, tá? Belezinha? As quatro partes, tudo pro crédito, é assim vai, belezinha. Bom, seguinte, comprou seu Kong, viagem rápida de novo aqui ó, vamos lá pro laboratório de... Energia? Energia, deixa eu ver se tá aqui em cima, secundária, tá nossa... Ococor, certo? Mais C8, então você tem que ser mais C8, Pra tá comprando aqui o diagrama, né? E fazer a sua arma lá, tá? São cento... não, quinze mil de crédito, belezinha? Depois, vamos ter uma outra arma aqui também, vamos lá na Biologia. Cerata, tá? Tá aqui em cima das armas milizinhas. Ah, gente, deixa aqui no comentário, você que é mais experiente, Qual dessas armas aqui do laboratório, né? Que seria bacaninha, a gente vai fazer umas builds e tal. Ah, Dan, faz essa arma primária, faz com essa secundária e assim vai. Você pode deixar aqui no comentário, ajuda bastante. O que que é a Cerata? Ó, a Ceratinha, tá? É uma Glaive. Ela é maestria... Qual que é a pele de maestria? Maestria 7. Como funciona? É uma arma melee que você arremessa e explode ela. Como funciona? Você aperta o E, segura. Isso no PC, tá? Quando ela estiver chegando perto do inimigo, você usa o mouse pra explodir ela. No meu caso, eu coloquei um no scroll do mouse. Tá? Então eu arremesso perto do E, arremesso ela no E, jogo. E no mouse eu explodo ela, tá? Isso tem um dano muito forte. Tá? Então a gente tem aqui as duas arminhas que a gente vai usar. Também tem lá no mercado. Agora a diferença é a fantasma. É uma arma que você encontra no mercado da nave. Tá aqui, ó. Mercado da nave. Você vai vir aqui. E você vai escrever fantasma. PH, né? Fantasma. Belezinha? É uma arma que pede maestria 9. Tá? Ótimo também, ó. Diagrama 25 mil de crédito. Comprou? Faz um pincelzinho de argon lá e você consegue ela. O que a gente vai usar também nessas armas, gente? Você vai precisar também... É uma referência, tá? Libera o preço de aço também. Farma Essência Vitos, tá? No preço de aço. Clica aqui, ó. Aí ele te mostra nesse lugar aqui o que falta de itens ou jornada pra você fazer, tá? E aí, pegou você esse de aço, você vai vir aqui, ó. No seu sindicato. Vem aqui no Aliados do Hábito do X, tá? Você vai clicar aqui. Visita o Hábito do X. Vai ter um NPC. Entrou lá de frente, de costas pra você, na saída. Vai ter um NPC que vem. Vamos lá mostrar pra você, vai, vamos lá, vai. Vamos visitar aqui rapidinho. Vai gastar 20 segundos batendo o microfone de novo, né? Aqui você encontra os mods guavanizados e também alguns... É, os mods guavanizados, mas uns mods bacaninha pra você. Aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui de frente, ó. Fica de costa. Você vai vir aqui e fala com esse NPC, ó. Tá? Ele troca a essência Vitos. Eu tenho 186 pelos mods, tá vendo aqui, ó. Tem uns mods. Tem umas coisas interessantes. Guavanizados, tá vendo, ó. Tem aí pra pistola, escopeta. Tem pra rifle e assim vai. Belezinha? Eu não vou entrar em detalhe aqui. Você vai depois dar uma visitada. Mesmo que ele não seja o seu aliado, você pode visitar e comprar, tá, gente? Não se preocupa, não. Porque a essência Vitos ali é uma lojinha que você troca lá. Fechou? Bom, vou mostrar nossa buildzinha. Nosso Kong verde, né? Verde, louva-a-deus. Então, vamos lá. Sabendo que o nosso personagem é um pesado normal, eu montei uma buildzinha aqui, gente, pra fazer percurso de aço, tá? Ó, tá vendo aqui, ó. Ganhei três formas. É lógico que você vai falar assim, cara, mas você tá com os mods tudo upado. Mega Blaster, Ip, tá? Tenta fazer de acordo com o que você tem, tá? Ó, Adaptation. Você dropa lá fazendo arbitragem, belezinha? Pus um intensifazinho aqui, Gladiatorzinho básico, ó. O Gladiator, gente, e esses três mods, você pega lá em insetos. Vai nas missõezinhas. Se não me engano, são os três lá, tá? Se eu estiver errado, me corri aqui embaixo no vídeo. Os três mods, você pega lá em insetos nas missõezinhas com o Konzo, tá? Os mods Umbra, você vai pegar fazendo a jornada pra liberar o calibro Umbra. Aí você tem o intensifazinho normalzinho e o contínuo, tá? Joguei esse modzinho aqui pra não tomar empurrão. A Cerata, aí tem um detalhe, tá, gente? A Cerata, quando você arremessa ela, quando ela explodir, se você estiver muito perto dos inimigos, você também toma uma repulsão. Esse mod vai te ajudar a não... você não vai tomar empurrão nenhum, tá? Mas, se não tiver, usa o... eu deixo isso aqui, ó. Tudo bem, tem uma chance de resistir menorzinha, mas quebra o galho, belezinha? Feito isso, coloquei um Guardia e também coloquei um Grace nele. Nada de mais, tá? Pode tá trocando aqui também, tá, gente? Pode tá brincando aqui, ó. Põe o Vitálito normal, o Fabio normal, pode colocar outros mods também aqui, é só porque é questão de tá usando. Ó, um detalhe pra build e espionagem. Que interessante. Duas coisas que a segunda verdade faz. Ela passa pelos lasers, tá? Quando você estiver em forma de fumaça, apertou dois, você... O que eu fiz nessa videozinha, ó? E pode ver que eu deixei o máximo de duração. Pra quê? Pra passar pelos lasers, nas espionagens, sem ser detectado, tá? Feito isso também, eu tirei a terceira habilidade e coloquei isso aqui, ó. A perspicácia... Nossa, a perspicácia. Que ele faz... No painel lá de decotifação, ele faz automático. Apertou três, ativou e vai. Tá, então pode ver que eu tenho tudo duração aqui, tá? Mas vou voltar pra sobrevivência. Usa as buildzinhas que você tem aí e pode alterar também. Tranquilo, tá? Fantasminha. A gente vai lá no mercado e construiu a fantasma, tá? Coloquei os modos de campanizado. Tem uns três aqui, ó. Olha que interessante. É uma arma de feixe, tá? Então eu coloquei o comprimento de feixe maior. Os primes, gente, tá? Você pode estar só alterando nada, eu não tenho o prime. Põe o normalzinho, tá? Aqui pode... Aqui você pode colocar de dano também, quer ver, ó? Se você não tiver esse prime, você vai ter um... Ó, o... Não, esse não, tá, gente? O que acontece? Nossa arma aqui, ó. Ela não tem chance de crítica. Ela é por status, por ódio, tá, né? Então eu coloquei tudo mod de, ó. Toxina com mais... Ó, esse aqui me dá toxin mais chance de status. Gelo mais status. Fogo mais status. Dano, né? E ígneo. Hum... Aqui, ó. Ao matar o inimigo eu recebo mais dano de status, né? Também é legal. Mais dano, dano de chance de status. E assim vai. Tá, tiro múltiplo também é bacaninha. E aqui... Tá aqui um elétrico. Mas você pode brincar, tá? Monta uns status aqui, ó. Eu tenho até um que eu montei aqui com três status. Ó, tá vendo? Tá com três status aqui, ó. Fiz um com duplo e um com triplo. Belezinha? Só que esse aqui eu não coloquei mod de facção. Tá? Pra ter uma ideia aqui. Aí coloquei em piedade. Ó, ao matar... Aumenta meio o dano. Também tá. E esse aqui, como é uma arma de feixe, aumenta o comprimento dela. Show? Lembrando, monta vídeo de acordo com os mods que você tem. Aqui é uma referência. Ó, vale a pena você colocar cinco formas na fantasma normal com relação à Prime? Se você quiser formar a Prime, aqui vai ser a nove, né? A Prime vai ser mais alta. Mas o efeito, meu, é que lá a Prime tem um pouquinho mais de crítico. Dá pra dar uns críticozinhos, tá? E acho que lá tá um pouquinho mais de status. Mas aqui, mata suave no aço. Belezinha? Vamos falar sobre a OcuCore, tá? Lembrando que o OcuCore, ela... Esse mod, cara, é o mod mais especial, tá? Esse mod aqui não tem disponível só no mercado da... Deixa eu mostrar aqui? Só no mercado, cara. Então você vai encontrar esse aqui só lá no mercado. Vou abrir o Whopper aqui. E vou falar um pouquinho sobre esse mod aqui, que ele vem na Nightwave. Deixa eu achar aqui o site. Peraí aqui em cima. Vou abrir aqui. Vou abrir o Offer Market. Tá aqui, ó. Esse mod se chama Sentiente Surge. Vamos ver aqui, ó. O que acontece com esse mod em específico? Ele veio aqui, ó. Deixa eu apertar o ESC aqui, tá? Ele veio na Nightwave passadas. Ó, ganhei mais uns pontinhos aqui. Aqui nas oferendas, tá? Pode perceber que aqui tem uns mods. Esse ano aqui... Esse ano, né? É esse ano, né? Que é a primeira vez que veio. Veio da Sporotrix, tá? Só que esse da Ococuro veio na semana... Na outra Nightwave. Esse aqui é o quê? Catabolist. Tá vendo? Tem umas armas legais. Belezinha? Tá? Mas... Hoje em dia, tá? Esse mod aqui não... Dá pra jogar sem, tá, gente? É só uma questão de você ter aí uma coisa que dá muito mais dano, tá? Deixa eu mostrar aqui no outro monitor. Então é a Sentient, né? O que é? Sent... Como é o nome lá? Esqueci. Sentient surge. Sent... Sentiente... Opa! Dois de não. Sent... Surge. Aqui, ó. Esse modzinho, tá? Eita, vai estar salgado? Duzentas platina. Hum... Por que acontece? Por que tá tão caro esse modzinho, gente? É simples. Ele veio na Nightwave. Então, no caso, cada pessoa que fez uma Nightwave recebeu um mod. Quem tá vendendo vai ficar sem o mod. Beleza, gente? Mas vale a pena. Se ela der no Nerfar, top de linha. Vou deixar essa página aqui pra vocês. Aqui no comentário, aqui vai estar no descritivo do vídeo. Tá lá embaixo, vai estar lá. Link do vídeo. Beleza? Do modzinho aqui. Certo? O que que essa arma faz com esse mod ser tão caro? Ó que interessante. Interessante, né? Interessante, não. Interessante. Cada alvo eliminado recarregará 20% do carregador da Okokur. As chances de status e as chances de crítica aumentarão em 60% cada feixe ativo. Para cada feixe ativo. Aqui se ela tem um feixe principal. Essa é uma coisa um pouco diferente. Vai ter um único feixe. Você vai matar o inimigo. Quando ele morrer, vai ativar os outros feixes. Se não me engano, são quatro feixes. Acho que são quatro. Três ou quatro. A gente vai fazer de conta aqui, tá? Então é uma arma que tem crítico e status bem elevado. Tá vendo aqui, ó? O que a gente fez, então? Colocamos tiro múltiplo. Olha lá. Chance de status. Cadence de tiro. Tiro múltiplo. Atacamos fogo aqui também. Né? Dano crítico. Mais dano aqui. Aqui. Até daria para brincar um pouquinho. E alterar esse modzinho aqui, viu gente? De facção. Não seria ruim não, viu? Põe de facção aqui. Ia ser legal também. Tá? Aí esse mod não tem como tirar. Se você não tiver esse mod. Põe de facção. Tá? Põe de facção aqui, ó. Ficaria muito bom também. E aqui. A gente tira o cadence de tiro. Mais aumenta uma chance de crítica. 200%. Aqui que é interessante, gente, ó. Aqui você pode brincar, tá? Você pode aumentar a chance do aumento do comprimento, tá? Ou a velocidade. Fica ótimo. Porque a velocidade influencia no dano dessa arma, tá? Mas eu prefiro deixar aqui. Quando eu vou em mundo aberto, eu ponho esse aqui. Certo? Quando eu vou em mundo fechado, como a gente vai jogar aqui, posso pôr isso aqui também. Fica show de bola, tá? Eu vou deixar aqui aumentar a chance do alcance. Aqui a gente fez também aqui. Esse clarão cascata. Ótimo. Esse modzinho, esse arcano, desculpa. Ele amplia muito dano, ó. Ao aplicar no efeito de status ígnio, nossa arma tem o quê? Ígnio e tem radiação. Olha só. Ela tem mais ígnio que radiação. Tá? Então vai ser procado muito mais aqui, ó. Tá vendo o ígnio? Tá vendo? Beleza? Esse clarão cascata, você vai lá em Zaliman, procura o cavaleiro. É com ele que você vende esses arcanos. Ela precisa de 21 pra maximizar. Mas, olha só. 12% de dano durante 10 segundos. Acumulará até quase 180%. É muito dano. Show? Voltando pra cá, nosso kitzinho. Temos, não menos importante, mais forte, essa bichinha da brava. Cerata. Lembrando, tá vendo aqui, ó. Pesado, mais tóxico, tá? O que eu fiz aqui, gente, ó. Eu tô usando aqui o ataque de arremesso, tá? Arremesso. O arremesso carregado. Tá vendo aqui, ó. Eu aperto E. Seguro. E jogo. Certo? Aí, quando eu chego perto do inimigo, eu dou um apertãozinho. No meu caso, eu fiz o rolamento. Rolo o escuro do mouse e ele explode. Então, nosso dano baseado tá na explosão. Tá? Arremessar e explodir. Arremessar e explodir. Tem aqui umas outras videozinhas que eu fiz, ó. De viral. Tá vendo aqui? Apesar do magnetismo. Pra brincar, tá? Ainda tô fazendo umas outras videozinhas aqui pra ter uma ideia, tá? Mas esse aqui eu achei que ficou legal. Bom, não tem espaço aqui, tá? Porque eu quis colocar esse modzinho pra poder... Tá com menos... Ela não tem ricochete. Mas eu fiz, eu aumentei o dano de explosão. Certo? Até dá pra testar com outro aqui, mas ele ficou meio fraquinho, eu achei, tá? Isso aqui também é legal. Mas pra essa arma aqui, eu confesso que eu achei que não ficou tão bom. Cadê aqui, ó? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tem chance... Ih, não cabe? É, porque é esse aqui, ó. É, não cabe. Eu fiz algumas coisinhas na build. Eu tô quase tirando isso aqui, sabia? Tô quase tirando isso aqui e deixando um tracinho. Porque eu fiz um de gelo aqui, um de outro gelo aqui. E não foi tão bom de gelo, tá vendo? Vai. É que tá. Tô quase tirando, colocando tracinho aqui. Aí vai pra cinco formas. Seria quatro formas, tá, gente? Mas essa que foi legal. Acho que eu vou tirar aqui, porque eu vou habilitar isso aqui em cima. Vou acabar colocando. Pena que isso mais seja dez. Quando eu monta uma buildzinha, ela arranca. Um monte de mod aqui, tá? Mas dá pra jogar bem isso aqui. Pra que eu montei essa buildzinha? Ó, lembrando, né? Dano crítico, velocidade tá aqui pesado. Preparação tá aqui pesada, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Preparação tá aqui pesada. Então a gente vai reinversar com mais facilidade. Show? Essa arma aqui, eu nem vou jogar muito com ela. Eu vou deixar ela prontinha pra quando vem o acólito, a gente matar o acólito. O acólito, ele apanha muito com corrosivo e toxina, tá? Pode perceber aqui, ó. Que esse mod tá com bastante toxina. Show? E aí, num acerto, ó. Num acerto corpo a corpo, você será 42% de chance crítica em seu próximo ataque pesado. Aí, quando o acólito chegar, eu vou arremessando. Dá pra você colocar também, tá, gente? Lembrando que os arcanes pra melee e os adaptadores se encontram lá em sussurro na parede, tá? Show? Bom, gente, aí basicamente essa bilhizinha aqui. Aqui eu deixei aqui um bastão mais simplesinho, com viralzinho, tá? Dá pra matar os bichos lá também, é de boa, tá? Mas lembrando que a gente vai fazer perigo de aço. Então, o que acontece? Resumindo aqui. A gente tem tanto... Ó, a gente tem aqui o Kong, o Fantasma, o Cucu, o Cerata, o bastão dele. Coloquei formas, não me arrependi. Tá muito forte. Dá pra jogar de boa, tá? Então dá pra você liberar muita coisa interessante aí no máximo. Com esse Kong, você faz... Você libera todos os planetas aqui, de boa, tá? No aço, vai ter alguns mapinhas que você tem dificuldade. Mas, eu acho que o mais de boa aqui, ó. Vamos fazer aqui uma experiência aqui. Sobrevivência ele faz tranquilinho, tá, gente? Vou fazer aqui em Anima, sobrevivência, pra vocês verem aqui. No pego de aço, tá uma chavinha liberada aqui. Lembrando que os inimigos tem level 100 mais. Vida, escudo e armadura, 250%. Só que a chance de recurso é maior. E também a chance de mods é maior também. Belezinha? Vamos fazer aqui uns 5 minutinhos e vou falar... Vou mostrar como que ela funciona na prática aqui. Então é um kit... Vai dar 20... Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, gente. Não tem jeito. Mas... É um kit de personagem e armas. Que você... Vai ter que farmar os mods? Vai ter que ocupar comendo? Faz Warframe assim, cara. Você tem que... Tem que jogar, né? Não tem outro jeito. Vamos lá. Ah, tô com o cavatezinho. Esse cavate aqui, o Smita. Ele tem a chance, tá, gente? Ele colocar afinidade. Recurso em dobro. E também crítico, tá? Então se uma hora a arma tiver dando uns críticos maiores aí. É pro gato miô, tá? Então, vamos lá. Vamos apertar o Y. Aqui. Fiquei invisível que na minha Parazon... Ela tem lá um mod que quando eu faço uma missãozinha assim... Eu ativo algum... Algum derrotificador. Eu fico invisível por alguns segundos, tá? 5 segundos, tá? Vou apertar 1 aqui. Se eu ficar invisível de novo. Ó, fiquei... Apertei 1 aqui, certo? Vamos primeiro testar a nossa... Será? Arremessei. Explodi, ó. Apertei o E. Empurrei e... Ó. De novo aqui, ó. Apertei o E. E chuguei mouse. Apertei o E. Tá? Apertei o E. Segurei e arremessei, tá? Eu arremesso e explodo. Arremesso e explodo. Pra arremessar, apertuei e segura. E pra explodir, aperte o mouse, tá? No meu caso, eu enrolamento. De novo. Arremessei. Explodi. Arremessei e explodi. Certo? Essa arma aqui... Matando bicho, você viu? Matando bicho. Ó lá. Certo? Beleza? Então, você viu que tá matando de boa. Certo? Vamos pra nossa secundária. Primária. Desculpa. Conta as linhas. Matar o bichão. Vamos lá. Ó o bicho sendo derretido, ó. Certo? Ó. E vai matando. Vai trocando lá os modsinho, ó. Os sacan, tá? E vai. Fechou? Na dificuldade. Apertou o dedo do botão. E vai. Segura. E vai, ó. Pera, vai. Matando bicho. Tá? Você pode montar build, gente. É coisa que os mods que você tem. Não se preocupa. Ah, não tem esse mod. Troca. Entendeu? Tá de alguma dica? Vai nas nossas livezinhas lá. Pra você fazer de boa, tá? Fechou? Ó. Belezinha. Agora troquei aqui. Apertei o F. Voltar com a Ocupor. Tá? Aqui, ó. Pra minha mão. Ocupor. F? Vamos lá. O que acontece com ela, gente? Eu tenho que matar um bicho primeiro, tá? Matou o primeiro bicho. Ó. Batei uns fechos. Quer ver agora? Ó. Ó lá. Um fecho. Tá vendo lá? Os fechizinhos? Tem umas linhas brancas bem em cima. Tem umas linhas verdes. Ó lá. Tem três fechos ali saindo, tá? Ih, vai matando os bichos, ó. Essa arma, cara. Tá delícia de jogar, sabe aonde? Tomar aias com ela. Ela mata rápido os bichos, cara. Ó. Ó. É tipo de você nem mirar muito, entendeu? Você dá uma referência ali, ó. E vai. De novo, ó. Tá? E com isso aí, ó. Nossa Hukong tá lá. Usando a milizinha, tá? Mas aí eu vou voltar a milizinha aqui. Ó. Arremessar. Explodir, tá? Arremessar e explodir. Se você não tiver o mod, aquele mod de empurrão, gente. Arremessar de longe, escolher de longe, tá? Deixar nosso Hukong aqui. Deixa eu deixar a fantasma na mão dele. Vou apertar o F. Fantasminha. Ó. Agora vamos trocar pra milizinha. Tá? Vou deixar a fantasma na mão dele, ó. Ele fica aí, ó. Segura na mão de Deus e vai. Tá aí. Já tá me chamando saco aqui. Sim. Tem que ter um lugar até apertado, né? Fácil, né? Lógico. O mod upado, né? Tem ali os arcanos. Mas você pode perceber... A ideia, gente, é mostrar o potencial das armas, tá? Então, por mais que você fale... Ah, eu não tenho esses mods. Eu sei que vocês não têm os mods. Não tenho os arcanos. Mas o que quer dizer com isso? Vale a pena você investir. Você vai investir catalisador... Nas armas. Reator, né? Oroquim. Personagem. Você vai gastar forma. Gastar tempo pra se buildar. Você vai perceber que ela é muito boa. Tá? Vamos lá. Nossa ultzinha. Nossa 4 aqui. Bastão. Tá? E vamos lá. O patão tá matando. O aço, ó lá. Tá? Obrigado. É que você... O verde que eu uso é meio bizarro, né? É ser isso. Mas... Ó lá. Matamos o bicho, ó. Né? E eu e o Kong lá. Minha cópia, né? Ó lá. Tá? Me deu mal no bicho, ó. Obrigado. Tá? Ó lá. Matamos lá. Tô com pau. Tô? Daqui a pouquinho, né? Um minutinho, nosso... A corte aparece. Vou dar o quadro de volta. Vou usar o fantasma aqui. E vou usar a minizinha. Quero mostrar a nossa... Nossa minizinha. Eu vou começar... Eu vou tirar essa... Aquele mod da Serata. Vou deixar ele... Vou colocar assim, né? Ó aí. O legal é que vai trocando, quer ver? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver mais longe. Pra vocês verem uma coisa. Ó lá. Nemercei. Ó, tá vendo? Como ele tá dando um trocinho aí, né? Ó, a coxina. E vai. Tá? Deixa eu colocar um live suporte. Ah, eu lembro do 2. Ó lá. Vou usar o 2. Ó lá. Tá vendo? Ó que bom, ó. Cadê o 2 de novo, entendeu? E ajuda bastante. Eu pus um pouquinho de duração pra isso, ó. Tá vendo? Pra poder... Se pisar... Eita, rapaz. Ó o que é legal também, gente, ó. Deixa eu apertar aqui o ESC. Tá em pausa. Habilidade. Ó o que é interessante a segunda habilidade também, ó. Transforma-se em uma nuvem que flutua pelo campo de batalha, certo? Vocês viram. Inimigos atingidos pela habilidade serão atordoados enquanto cura o Kong e seu gêmeo, tá? Então a gente tem aqui até um pouquinho de vida aqui, ó. Se precisar de vida, você vai lá no vídeo e põe em cima deles. Ó. Tá vendo? Vamos usar o fantasminho aqui de novo. Opa, agora tá vindo o Acólito. Bora. Tamo lá. Deixa eu pegar o 2 aqui. Pro lado de suporte. Pra brincar com ele aqui. Ó lá. Vamos ver. O Acólito chegou aqui, ó. Ó bem o nosso Aglil. Vamos lá. Não preciso que ele apareça aqui. Cadê você? Ó. Emencei e joguei nele. Vamos lá. Emencei. Ó ela comendo ali, ó. Ó lá. Você viu? Você viu o que o bichinho já fez ali? Foi tomar lapada. Pô, gente. Isso aí é o nosso farmzinho. Tá? Isso aí é o lado do vídeo. Aí o meu vídeo, você viu? É uma build que você não precisa farmar personagens. Tudo bem. Vai ter que farmar Endo. Farmar Credito. Mas tem que jogar, né? O Warframe é isso. O Warframe é, né? Nosso jogo de farm aqui. Infinito quase, viu? Falou, gente? Aí, obrigado por vocês que fazem até o finalzinho do vídeo. Deixa o seu like mais uma vez. E convidar você a partir das nossas lagzinhas aqui, ó. De novo, tá? A partir de 18 horas. De segunda a sexta. Sábado e domingo também tô fazendo um vídeo, tá, gente? Também tem isso também. E também, se você... Cadê aqui o nosso... Oxe, cadê? Aqui, ó. Se você quiser apoiar o nosso canalzinho. Tem o nosso Pix aí. Sempre a gente agradece o pessoal nos próximos vídeos, tá? Quem fizer Pix aí, a gente agradece. Pra ajudar o canal, né? Naquela cervejinha pela semana, né? É, quem tiver uma cervejinha, né? Vai ser bom grado. Falou, gente? Então, é isso aí. Um bom dia pra vocês. Bom farm. E tá aí nosso... Aqui, ó. Eu vou trocar, tá, cara? Eu vou ter que... Infelizmente... Eu vou ter que mudar essa bilhazinha aqui, ó. Mas dá dó no coração. Quer ver, ó? A ceratinha. Vou colocar um tracinho aqui. Porque dá pra melhorar ainda mais o dano dela. Porque tem aqui, ó. Esses mods, tá vendo? Aqui, ó. Que veio lá. Eu queria colocar aqui. Mas pra isso, eu vou ter que fazer o quê? Colocar em ações aqui, ó. Vou tirar esse... A polaridade. Vou colocar um tracinho aqui, ó. Tirar, tá? Só que aí acontece. Minha bilhazinha vai tudo pro saco. Olha lá. Miau. Tirou boa parte, ó. Aí eu vou ter que ocupar de novo. Falou, gente? E aí vale a pena, porque aqui eu posso colocar mais outro mod aqui em cima. Falou? Deixa o link do vídeo. E até mais. Valeu. Bom dia pra todo mundo aí. E um bom farm. Um bom... Uma filósofa... Uma femezinha é bom. Vai. Fala que não é. Vai. Celular. Cross save. Cross trade. Que graça. Dá pra se divertir bastante. Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau.